Júlio van der Heide, time Brasil. Nós ganhamos o jogo, nós somos muito orgulhosos, muito felizes. O jogado foi difícil, na verdade foi bem difícil. No início fez um gol, foi bom. Eu acho que fez dois gols, depois eles voltei, voltei para 2 a 1, 2 a 2. No final eles tiveram chance, foi quase que o Venezuela pôde ganhar, o nosso pôde ganhar. Foi bem foda, eu acho que o empatão foi justo. Depois teve o shootout, eu peguei primeiro porque eu sempre gosto de fazer o meu shootout, depois tranquilo, vou assistir os outros. Esse eu fiz, fiz o gol de bom, mas no final foi 3 a 3. O goleiro pegou 2 de cada lado, então precisa de mais um shootout, foi o sexto shootout. Eu acho que o Rodrigo Faustino, nosso goleiro, sempre faz um bom trabalho com isso. Ele ajuda nós muito a jogar campeonatos também. Eu acho que ele pegou o do Venezuela, depois teve para ganhar o jogo, o shootout. Foi bem, estava um pouco nervoso, mas nós treinamos isso, eu sei o que preciso fazer. Foi, entrou, foi para a esquerda, depois para a direita, batiu no gol e depois eu fico muito feliz. Depois, quatro anos atrás, nós teve esse gol no campeonato. Foi no gol contra o Venezuela para o terceiro lugar. Estava 2, eu na frente, perdemos no último minuto, na 3 a 2. Então isso, para nós, vale muito. Eu acho que, pode ver, nós crescemos. Nós estávamos muito felizes, muito felizes com essa primeira medalha no Venezuela. Foi.